E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo É 4, é 3, queria entender a burrice de vocês, porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era 4 nem 3, mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez E já deu pra entender, que o bagulho foi assim, se ataca meu amigo, isso é medo de fim Medo de você, toda sorte, gente, o que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, zil e coliseu, quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas não te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apanha, nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você é um chihuahua, toma aí filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque é o vinho lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de você voltando pro sul Brá, 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 brá Pacheiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando Brá, 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 brá Brá, 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 brá Brá, 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 brá Brá, 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 brá Brá, 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 brá Brá, brá, brá Um dechê Sabe que eu entro no pit, sai Cê já teme até Porque quando eu começo a maço Vinícius DN Vai entender contra a sua zima de suporte Tem zen no vulgo Mas vai acabar sem norte Falou que eu vou acabar sem norte Manda, eu te garanto Que é só com o soco meu Que tu voa pra todo canto Vá, br-o Ao que consome eu tô no clima, no palco o que ganha não é nome se arrima Não é nome se arrima, graças a Deus, mas tranquilidade agora eu já vou seguindo com os meus Ele ganha com o murro, de você eu tenho dó, é o MC Saitama, garante uma ponte só Se chupa na vada pra rimar, ela não foi esperta, larga um bike e desce do palco, senão vai ficar careca Ei, já percebeu que eu tô no clima, erando em paz de mim, só sabe fazer uma rima Faz uma rima, esse é o proceder, careca te rebocando e tô careca de saber ser maldante Hoje tá mais de poderos, ele já se engana, falou de Saitama, mas o verso é gênios Essa rima é mais velha que o meu avô, o meu freestyle é constante Eu vim com o degradê pra bater em mim se degradando Porra, por isso eu perdo e me garando, ele é do degradê, perde e sai pelos cantos Eu não vou perder e nem sair pelos cantos, já ouviro o ditado, calvo aos 20 anos Seguimos nessa linha, eu faço nesse fim, aqui tem entrada e a saída é logo ali Mesa vegetária, ainda bem que você sabe, já pode ir embora Meu mano, eu tenho a minha história, isso é a sua esfera A saída é ali, mano, a porta te espera E eu quero dar um último palco, eu só ganho a nossa salva aqui Uou, o Félix Rolito sem boi, pode deixar que o resultado vai ser como sempre foi Tio, se você é maldade, pra você entender que quem é rei nunca vai perder a majestade É como sempre foi, com o refé é uma piada Nunca mando nenhum punchline, a pela vai ter calada Ae, e nessa voa avante Se é pra ser como sempre foi É sempre perdendo pro cante Mas nunca pra você Tem que falar o nome dos outros Na batalha da PT Ae Tô no caminho, chama-se o herói Que eu me garanto sozinho Se nunca perdeu pra mim, isso daí não é genial Lembra que tomou um pau 2018 regional? Ae, por favor, não desmerece Dessa vez, quem bateu, lembrou Quem apanhou, esquece Vai lá, não pode ir pra Vai lá, chama a folhinha pra tentar te ajudar Ae Vou na questão e depois eu que passei E você não Eu vou trazer todas as minhas folhinhas do cenário E não vai comparar com esse papel de otário Tô fazendo rap, aqui sou vagabundo Se contem de rebelde, você sempre vai ser segundo E você Caralho, perdinho A lista é tão grande, tem tanto MC Ae Segue o monte Eu sou o segundo E você tá onde? Eu tô aonde, não proceder Eu tô fazendo hip hop pra vir também vencer Ele é um dos maiores campeão Eu tô ligado Eu vim mostrar que os maiores também vão ser derrotados Camisa do Mila, parceiro Vou te mostrando que eu sou inteligente Eu sou Ronaldinho, por isso que eu pedalo sua mente E é maluco, você tá ligado que eu chego no caminho Eu pedalo, sou o Ronaldinho Jamais serei o Robinho Jamais eu também não sou Por isso que agora parceiro P.O. comigo você arrumou Falou que é que você pedala Só que rimando cê tá à toa Vida lá é na bicicleta Como roletrada, eu roubo minha coroa É isso mesmo, parceiro Eu mando agora o pivete Com certeza na bicicleta E logo menos vai ser na hornete E é da luz Sabe por que você é previsível Todo mundo irá pra terra Pode sonhar Que eu sei que isso é possível Isso daqui sempre foi possível Mas não adianta só você sonhar Tem que mostrar que tem nível É estilo caiuá Tem os que manda e tem que despedece Mas você não bateu a próxima vez Você tem que ter joelho na prece É isso mesmo, parceiro Eu mando no profundo CD Isso é um Brasileirão Eu sou Caio A, ele é Caio B E é, maluco Cê sabe por que ele é o Caio B? Porque hoje eu tô de mal com o X E ele tá de mal com o C? Mano, essa batalha tá sendo uma bosta Sendo isso porque você no Formula 1 Com ataque por dar uma resposta Cê tá entendendo qualquer parada? Cê tá desesperado? Mano, tá desperdiçando sua vaga Hoje você vai ser escapado Aí, parceiro, eu tô te mostrando Que esse vai ser o motivo Se você quer a cor resposta Você tem que ser criativo E é, maluco Você tá rimando aqui com o Enanzin Sabe por que? Você não tá rimando bebeuduta Não coloca com o pipim Aí, tá ligado? Não vem com desculpa Isso é uma batalha Tá cá que eu respondo Cê esqueceu que a vinha de mão dupla Aí, parceiro, tá ligado? Mano, pra mim você é um garoto É tipo um agro óleo Um homem e um menino Nós nos trimituros E você rima um pouco Dê aquelas palmas Fala, dê aquelas palmas Dê aquelas palmas Dê aquelas palmas Eu sou vergonha pra ninja O Datena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Só filma Quando o papelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca tô pé da boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome cê conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coiote Fala no seu cu Eu sou o caramelo Yeah Muito da hora Mas prova eu peço sua atenção Muito bom Pra viver esse momento Que é de emoção A comoção Mas no momento Nós tem que saber Que as ideias com caralhosa Como você mesmo disse no verso Você mano, nunca trampou na boca Mas tá tranquilo O estilo é livre Esse freestyle não é mais do que quer Só que eu tô aqui pra ensinar isso E sem nem aprender Cê tá com o tempo qualquer Pega o seu mic Pega a visão Que nós sai de tempo e tranquilo Mano, essa é a visão Vou te mostrar como se faz de improviso Esse que é o livre a vitro Cê nem parece Quem tá aqui de dentro Acho que não tá entendendo A liberdade de expressão Que existe nesse movimento O importante É lá na história Que vem a hack de dentro O Mano Brown Escreveu um diário Pergunta pra ele Se ele foi detente Vai ser realmente Caramelo Cê tá ligado Que é o rock rock Que foi falou Que é o caralelo Hoje em seguida Caramelada de sangue Cê tá ligado É vacilão Você não passa de um cuzão É o cachorro caramelo É o fruto ombro do tio cão Pra todos nós Tomem cuidado Com a licença Que é poética Porque senão Você passa a visão Meio cética Tô ligado Que pra toda sua rima Isso aí é voz de uma estética Só que falar O que você não vive Faz eles achar Que o crime é vivência penética Agora você tá na pista Cê tá ligado Nós tá na pista Se você quiser ouvir Sobre o crime Viva a TV Ouvi o jornalista Se você nem sente Qualquer da minha rima Cê tá ligado Nós tá na pista Nós tá narrando o crime Dentro da favela Mostrando o nosso Nosso ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente Eu sei Só que ele nunca Observar o mundo Como eu já observei Porque daora parceiro Cê não é o coiote Nele cê é a puga E vai sabendo Que desse jeito Cê não salva a vida Cê pode mais de uma Nós é coiote Meu truto Tipo pirata na asfalto Cê tá ligado Já deita no chão Melhor botar sua mão Para o alto Você falou que cê é o caramelo Só que cê não Vem ocupa por reto Cê é cachorrinho E nós é coiote Uma sobrevivência Na salva de concreto O que? 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 O? O que? O que? O? 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 O O? Boa! 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 Boa!